Qualcomm Snapdragon 8S Gen3. E se eu errar o nome desse processador ao longo do vídeo, eu já peço desculpas desde já. Coloco uma legenda em algum lugar no vídeo e vocês ficam felizes e satisfeitos porque eu vou reconhecer os meus erros. Ou pelo menos o erro de ter falado o nome do processador errado. A Qualcomm está prometendo mundos e fundos ou pelo menos entregar smartphones top de linha ou intermediários premium com preços mais acessíveis ou com uma relação custo-benefício melhor com o máximo de desempenho, com inteligência artificial, com fotografia computacional e sem esfolar o seu bolso. Mas será que vai ser isso mesmo? Será que a gente vai ter smartphones menos caros e com desempenho de respeito? Vamos conversar sobre isso por pelo menos 10 minutos e chegar a alguma conclusão inteligente juntos? Então vamos lá. Olá para todo mundo, eu sou o Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver esse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parênteses e amigos que são fãs de tecnologia. Eu sei que é meio confuso fazer esse tipo de classificação, mas foi a melhor forma que eu encontrei para explicar quais são as aspirações da Qualcomm com esses processadores. Eles estão muito respaldados em inteligência artificial, como vários e vários processadores que apareceram nos últimos 12 meses. Até porque a telefonia móvel agora está respaldada nisso. Nós temos agora telefones que, se não contam com inteligência artificial, tem gente que nem olha para a cara dele. Não é mesmo? Poco X6 Pro. Estou zoando. Peguei o primeiro exemplo porque ele é um dos smartphones mais populares daqueles usuários que gostam ainda de importar smartphones para o Brasil. Aliás, tem gente falando que o Poco X6 Pro está macetando o Samsung Galaxy S23 FE nas vendas, mas eu falo sobre isso em outro vídeo. Então, esse processador, o Qualcomm 8S Gen3 está respaldado na inteligência artificial, está respaldado em outro processo de fabricação. O cluster de núcleos desse processador é diferente porque ele foi modificado. Ele tem muito do Snapdragon 8 e do Snapdragon 8 Gen3 Plus ou 8 Plus Gen3, que é o nome correto do chip. E ele teve a modificação do cluster de núcleos para oferecer o melhor desempenho possível, mas com a melhor relação custo-benefício também. Inclusive na melhor gestão energética. Ele promete ser um processador econômico nos aspectos de consumo de bateria e, com isso, entregar uma autonomia mais respeitável para o smartphone. Aliás, ele é compatível também com 4K a 120 FPS. Gamers podem começar a sorrir porque esse processador foi feito para vocês. E tudo bem, eu sei que não é só o processador. Aliás, não vai ser. Porque o Snapdragon 8S Gen3 é compatível com memória de armazenamento no padrão 1FS 4.0 e RAM no padrão LPDDR5X. Então, ele com certeza vai oferecer o desempenho que você espera para aquelas atividades mais pesadas, para os jogos, para fotografia, para rodar aquele vídeo em 4K que você tanto gosta. Ou para assistir aquele streaming em 4K que você não pode mais assinar, porque aquele seu serviço de streaming favorito decidiu cobrar a mais de você e de todos nós. A grande pergunta que está todo mundo fazendo nesse momento é, será que vai dar bom do jeito que a Qualcomm está prometendo? Bom, a gente tem que lembrar que o preço sugerido que a Qualcomm indicou para esses processadores, entre 500 e 800 dólares, é sugerido. Isso é a teoria que a Qualcomm está colocando como valor médio, onde esses chips estarão, ou no valor dos smartphones, que esses chips poderão estar presentes nos modelos dos diferentes fabricantes. Mas a gente não pode esquecer que a gente está num mercado que é livre, e este vídeo não é patrocinado. Os fabricantes podem cobrar os preços que quiser sobre os smartphones com esse processador, inclusive buscando a melhor relação custo-benefício para os fabricantes e não para o consumidor. A gente sabe muito bem que algumas marcas estão adotando suas estratégias para otimizar os custos de fabricação dos smartphones para aumentar a margem de lucro. A Apple faz isso muito bem, a Xiaomi está fazendo isso, a Samsung está fazendo isso, até a Motorola, que eu adoro falar nos canais de vídeos, também está tentando otimizar a relação custo-benefício para ela. Para o consumidor, nem tanto, porque o smartphone está caro de um modo geral. Então, é bom a gente ficar atento para não ter decepções no futuro. A ideia do Snapdragon 8S Gen 3 é revolucionar realmente os mercados de linha média premium e top de linha básico. Quando eu estou falando de top de linha básico, eu quero dizer aquele smartphone que não é o premium de toda regra. Não é um Galaxy S24 Ultra, não é um Xiaomi 14 Ultra, não é um Oppo Find X7 Ultra. Aliás, que originalidade dos fabricantes de smartphones em colocar o mesmo sobrenome para todos os modelos. Com exceção da Apple que colocou o iPhone 15 Pro e Pro Max. Daqui a pouco vai ter fabricante asiático colocando o Pro e Pro Max no nome. Então, os fabricantes podem até adotar o Snapdragon 8S Gen 3, mas isso não significa que os preços vão cair. Significa que esse processador deve ficar presente dentro dessa faixa de preço. E aí a gente pode imaginar que modelos como um hipotético Samsung Galaxy S24 FE pode vir a contar com esse processador. Algum smartphone da Poco, substituto do Poco X6 Pro que eu citei mais cedo no vídeo, também eventualmente pode receber esse chip. Eu não estou garantindo que esses processadores estarão nesses modelos ou futuros modelos. Eu estou trabalhando no campo hipotético, é onde eu acredito que esses chips estarão presentes mais ou menos nessa faixa de mercado e nesse tipo de smartphone. Há quem diga que modelos top de linha, como um hipotético Samsung Galaxy S25 Ultra... Eu falei S24 Ultra, né? Ele já existe. Não, S24 FE. Eu não estou ficando louco. O S25, de repente, poderia contar com o Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, mas a própria Samsung meio que jogou água no shopping da galera quando nesta semana anunciou que vai investir mais nos seus processadores Exynos, inclusive para os modelos top de linha, justamente para não ter que pagar tanta grana para a Qualcomm e para não ter que entregar smartphone caro para o mercado, como é o caso dos modelos Ultra. Então, no final das contas, moças rapazes, meninas, meninos e Cone do Detran, que joga na defesa de São Paulo, quem assistiu o meu vídeo lá no eduardomoreira.com.br sabe muito bem por que eu estou falando isso. Eu penso que o Snapdragon 8S Gen 3 é uma forma da Qualcomm tentar aliviar a própria barra, inclusive. Porque eu gravei um vídeo sobre isso, esse vídeo muito provavelmente já foi ao ar enquanto eu estou gravando esse que você está assistindo agora, falando sobre os motivos que levam aos fabricantes em cobrar mais caro pelos processadores ou pelos smartphones com processadores Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dessa vez eu acertei o nome, porque eles são mais caros, a Qualcomm está comercializando esses processadores mais caros para os fabricantes e algumas marcas estão customizando esses processadores e isso faz com que o custo em indústria e desenvolvimento aumente. Afinal das contas, não podemos nos esquecer que o Samsung teve que customizar esse processador da Qualcomm para trabalhar com a Galaxy AI. A Xiaomi fez a mesma coisa, a Oppo fez a mesma coisa, até mesmo a Lenovo acabou fazendo nos smartphones gaming. Então o Snapdragon 8 Gen 3 vai custar mais caro. Então o Snapdragon 8S Gen 3 chega como uma alternativa menos cara para poder abastecer o mercado e também para a Qualcomm poder entregar uma alternativa minimamente competente com relação ao custo-benefício para se manter como uma das líderes, se não a líder, no mercado de processadores para dispositivos móveis. O grande desafio da Qualcomm nesse momento é convencer as marcas a comprar esse processador, porque a Samsung foi para a sua solução própria e a Samsung era a principal cliente da Qualcomm, com todo o respeito às demais marcas, mas se não convencer a Samsung fica difícil, nem que seja para os modelos básicos da linha Galaxy S. O tempo vai dizer como que esses processadores vão desempenhar no mercado, mas eu vejo como algo minimamente positivo. A pior das hipóteses é a Qualcomm tentando limpar a sua barra e tentando lucrar em cima dos demais fabricantes e também aumentar sua dominância no mercado mobile como um todo. Ainda não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti